Olá, eu sou Patrícia do canal Truques e Artes da Pathy, sejam bem-vindos. Vamos reciclar do lixo ao luxo. Vamos aprender hoje a decorar uma linda garrafa de vidro com tecidos chica. Está afim de aprender comigo? Então fique ligadinho. Se você ainda é novo no canal e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva ainda hoje. Curte outros vídeos que trago aqui toda semana. E se já gostou da ideia de hoje, dê o seu like. Pra você que é iniciante no artesanato, que gosta de ideias e dicas fáceis pra você vender, presentear e decorar sua casa, está no canal CER. Vamos então ao passo a passo de hoje. Vamos iniciar o nosso trabalho usando garrafas de vidro. Neste caso, eu vou usar uma garrafa de cor escura. Vocês podem usar qualquer garrafa que vocês tiverem jogada aí em casa. Vamos reciclar e decorar esta garrafa usando tecidos de chica. São esses tecidos que vêm com estampas florais bastante coloridas. Vamos escolher um tecido de nossa preferência. E com a tesoura, vamos recortar alguma das figuras. Eu vou usar esta figura de rosas vermelhas para aplicar na minha garrafa. E com uma tesoura bastante afiada, eu vou recortar apenas a rosa que eu quero fazer a aplicação. Este é um trabalho muito fácil, é uma técnica pra quem está iniciando agora a decorar garrafas. Então, é muito simples, sem complicações. Vocês vão conferir o resultado comigo. Aqui está a rosa e agora eu vou recortar toda em volta. Eu já tenho aqui uma pronta, já toda recortada. E agora, eu vou localizá-la na minha garrafa. E para isso, vamos usar a cola branca. Vamos colocar um pouco no recipiente. E com o pincel de cerdas macias, nós vamos aplicar em toda a estampa. Para isso, eu vou usar uma base. Pode ser uma base de isopor, ou até mesmo um azulejo, ou uma placa de madeira. E vamos passar cola do lado inverso da nossa gravura. Lembrando que aqui no canal tem dicas e ideias fáceis de reciclagem pra vocês aprenderem comigo. E também várias ideias com outros tipos de garrafas. Então, assista os vídeos, curte as minhas ideias e vamos fazer artesanal. Eu passei do lado inverso e agora eu vou passar também do lado direito da figura. Ou seja, vamos passar cola dos dois lados. E depois que eu passar cola, eu vou colocar esta gravura ao sol para secar. De modo que ela vai ficar bastante firme. Para que eu possa imediatamente colá-la na minha garrafa. E aqui está. Olha só. Na verdade, ela vai ficar uma gravura impermeabilizada. Isso vai fazer com que a minha gravura, ela não desfie. Porque a chita é um tecido que desfia muito. Então, fazendo esse processo de passar cola dos dois lados, deixando para secar, fica muito mais fácil a aplicação na garrafa. E novamente, eu vou usar cola branca com pincel e vou passar agora somente do lado de trás da minha gravura. É passar cola e ir esparramando bem. Aconselho a vocês a passarem cola bem nos cantinhos, nas pontas, para que ela fique perfeita na garrafa. Essa é uma técnica bem rápida e muito fácil. Feito isso, vamos retirar a nossa gravura. Vamos pegar a garrafa. A garrafa já está toda limpa. Eu passei álcool, deixei secar. E agora, eu vou pregar a minha gravura. Vou centralizar. Olha, com o auxílio dos dedos, eu vou ajeitando. Se vocês quiserem, vocês podem pegar também o pincel e ir esticando com o próprio pincel. Olha só. Para decorar ainda mais a minha garrafa, eu vou fazer um acabamento nesta parte de cima. E para isso, eu vou usar uma fita rendada. Uma fita que eu tinha guardada em casa. Neste caso, vocês podem aproveitar qualquer material que vocês tiverem. É usar a criatividade. E vou colar nesta parte com a cola quente. Eu vou passar a cola atrás. E vou firmar a fita. Vocês podem usar fitas largas. Podem usar viés. Ou fazer um acabamento com pérolas. Tudo fica bonito. É usar mesmo a criatividade. O jeitinho de vocês. Vocês podem também colocar chuta. Ou até mesmo cordão, lã. Nesta parte. Que fica excelente. Fica muito bonito. E para também complementar a minha peça, eu vou fazer uma decoração com a técnica do pontilhismo. Utilizando tintas de PVA. Pode ser tinta de qualquer cor que vocês tiverem. De modo que combine realmente com o seu trabalho. Neste caso, eu vou usar uma tinta de PVA branca. E com o pincel, com a ponta do pincel, eu vou fazer a técnica do pontilhismo. Que é apenas fazer detalhes usando a ponta do pincel. Olha. É apenas molhar o pincel na tinta. E vocês vão fazendo alguns detalhes. Uns pontinhos. São pequenos detalhes que valorizam o nosso trabalho. E vocês podem fazer essa técnica do pontilhismo em toda a garrafa. Ou apenas com alguns detalhes, como eu fiz. Para a tampa da nossa garrafa, vocês podem usar várias coisas como sugestões. Vamos reciclar. Podemos usar uma folha. Uma tampa de um vidro de perfume ou de creme. Ou até mesmo tampinhas de vidros de azeite. Todas se encaixam perfeitamente bem. E podem usar também como arranjos florais. E colocar plantas. Ou até mesmo vocês podem colocar também algum líquido na garrafa. Para que possa decorar sua casa. Depois que a tinta já estiver completamente seca. Vocês vão passar uma mão de verniz. Pode ser qualquer verniz que vocês tiverem em casa. Pode ser verniz geral. Verniz vitral. É somente pegar um pincel de cerdas bem macias. E aplicar o verniz em toda a peça. Deste modo, vai impermeabilizar o seu trabalho. E vocês podem optar também pelo verniz spray. Que é um produto muito fácil e prático para se aplicar em peças de vidro. Eu aconselho a vocês a aplicarem o verniz antes de pregar a fita. E olha só pessoal. Como ideia também e sugestão aqui no canal. Eu já ensinei a fazer esta garrafa com retalhos de tecido também. Para você que é iniciante e que gosta de dicas fáceis. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês na descrição. Para vocês assistirem e aprenderem comigo. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o meu canal a crescer. Se inscreva também no canal. E curta os outros vídeos que apresento aqui toda semana para vocês. Um grande beijo a todos e até a próxima. Bye, bye!